Olha aí gente, Colômbia foi tampada de lá, Colômbia e São Paulo, de lá tampada, de lá do rio ó, onde eu tô colocando aqui é Colômbia ó, eu tô aqui em Planura ó, no meio é o Rio Grande, olha aqui, olha aqui O que que é isso gente, vai chegar aqui ó, pulou o rio já, meu pai do céu, olha o vento agora, olha aí, meu pai do céu Ui, 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 ui E aqui, isso vai ter dito, não? Eu, 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 eu E aí Deus Você é louco rapaziada Nossa mano Não dá pra ver, tá tudo escuro Muito doido Que loucura Tudo escuro, são 5h30 da tarde Ai meu Deus De arrastar a casa, velho É porque tava marcado chuva, sei lá tempestade, tá, aí primeiro vem o vento, depois vem a chuva, aí vem a tal tal Não tendo quando eu tiver sozinha que eu tenho medo Tá com medo, então o que vem? Tá com medo, tá com medo, tá com medo